Opa! E aí, e aí, e aí? Bom dia! Caramba, hein? Que isso, tá bonito aqui, hein? Só gente bonita, só gente empolgada. Pô, é uma honra estar aqui com todos vocês. Pô. Tá emocionado de mim? Não, é que eu comecei, né, com todo mundo que tá aqui, é a principal peça pra tudo isso aqui acontecer. É tá aí, ó, como vocês todos. Como vocês aí, ó. Na torcida, empurrando. E hoje, pode ter certeza que cada um de vocês e... e...